Aqui Edmilson Capelupi, músico e professor de violão de sete cordas e prática de conjunto da Emesp. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a linguagem desse instrumento, sete cordas. Para a gente tocar qualquer gênero musical, a gente precisa ouvir para entender e assimilar as características e a linguagem de baião, de frevo, de maracatu, de samba, de choro, de polca, machixe. E o violão de sete cordas não foge a regra. Para você entender e assimilar a linguagem, você precisa ouvir o violão de sete cordas. E apesar de não ser um instrumento que nasceu aqui no Brasil, mas aqui que teve uma maneira de tocar toda diferente, única, singular e totalmente brasileira. Quando a gente ouve um violão de sete cordas, o que chama muita atenção é o seu fraseado que é particular e é único também. Além desse fraseado característico, nós temos que incluir a harmonia. Entre uma frase e outra, quando a gente repousa em uma nota, nós temos que harmonizar o que a gente está tocando. Lá com sétima e a terça no baixo. Ré com sétima e a terça no baixo. Sol com sétima e a terça no baixo. Dó com a terça no baixo. Por isso, é muito importante o domínio das inversões dos acordes. Agora, nós vamos concluir a linguagem do violão de sete cordas acrescentando ao fraseado e harmonia a levada rítmica, que é realizado pela mão direita, pelo qual você vai identificar que gênero você está tocando. se é um baião, se é um choro, se é um samba, se é uma valsa. Eu vou demonstrar agora. Eu vou demonstrar agora. Eu vou demonstrar agora. Por isso, esse tripé, esse trio, formado pelo fraseado, harmonia a levada rítmica, é muito importante, é primordial para você entender e assimilar a linguagem dos sete cordas e se desenvolver. Pessoal, muito obrigado. Aqui foi uma pequena introdução para a linguagem do violão de sete cordas. Até a próxima e curtam o canal da Emerson. e curtam o canal da Emerson. Obrigado.